E agora vamos mostrar uma reportagem que ajuda a esclarecer como é possível usar o dinheiro do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Existem muitas opções e também algumas novidades, como pedir empréstimo dando o saldo do FGTS como avalista. João Vicente fez um resgate antecipado do Fundo de Garantia. A modalidade é chamada saque-aniversário. Ele usou o dinheiro para quitar o cartão de crédito. Eu devia um valor de R$ 423,00 no cartão de crédito e eu quitei com o FGTS. O Fundo de Garantia oferece outras possibilidades que muitos desconhecem, a começar pelo saldo. Mais de 30% não sabem o valor. Quase 40% não tem ideia de como usá-lo. O FGTS pode ser sacado nas demissões por aposentadoria, em desastres naturais e casos de doenças graves. E o uso do Fundo de Garantia vai além das regras estabelecidas para esse tipo de conta. É possível, por exemplo, comprar ações com parte dos recursos. Isso já aconteceu com papéis da Petrobras e da mineradora Vale. E agora há uma nova chance. A Eletrobras, em processo de privatização, garante reserva de ações com dinheiro do FGTS até esta quarta-feira. E agora o leque se ampliou com a parceria do Serasa com o banco privado para oferecer empréstimo tendo saldo do FGTS como avalista. O mínimo de R$ 400,00 e o teto de R$ 50 mil, com juros a 1,69% ao mês. Mesmo 65 milhões de endividados na lista do Serasa podem solicitar o empréstimo. Essa modalidade, o importante é ele ter o saldo, independente se ele está endividado ou não. As parcelas do empréstimo são retiradas pelo banco diretamente do saldo do FGTS. Não desconta do seu salário, sim, do FGTS e não pega toda a porcentagem do valor que você possui lá.